Eu, na verdade, sou uma pós-doc, Dr. Marcos Krieger, e estou integrada num projeto grande que chama pós-doc. Eu vou apresentar uma parte dele. O grande mestre do projeto, coordenador geral, é o Dr. Jacobs, que também está aqui no evento. Estou até um pouco sem jeito de apresentar, porque a minha parte é mais biológica e molecular, e a parte microfluídica ainda não está inserida. Então, venho para pedir sugestões para que possa diminuir o preço dos nossos testes e ajudar o Ministério da Saúde. Coloco uma foto do Dr. Carlos Chagas, que foi quem descobriu a doença de Chagas no Brasil em 1909. Um grande doutor e a primeira pessoa que começou a área do diagnóstico em 1909. Ele descobriu o parasita, o ciclo biológico, e além disso, ele caracterizou tudo o que acontece com uma pessoa portadora de Chagas. O projeto é intitulado Desenvolvimento de um teste Point of Care para o Diagnóstico da doença de Chagas. Meu nome é Rita, como ele já citou. Eu sou uma pós-doc do Dr. Marco Krieger. O gerente geral é o Dr. Alexandre Costa. E mais uma participante aqui do evento é a Ana Cláudia, que está sentada por aí, não sei se não. E as instituições que estão envolvidas são o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o Instituto Carlos Chagas, a ICC, o ICC Fiocruz, e a ICC Macroeletrônica, que é uma empresa italiana que fabrica os chips. Aqui, os participantes e o braço da União Europeia, que também participam do projeto todo, do projeto do pós-ditoróide, que é o diagnóstico Point of Care para doenças trobocais negligenciadas, que é a primeira doença que foi a doença de Chagas. O ciclo natural da doença, o anúncio muito boa com o índice, começa ali no inseto, como vocês podem ver, popularmente conhecido como barbeiro, inseto infectado, ao realizar uma picada, libera nas suas fezes, formas tripomastigotas metacíclicas, que contaminam as células. Após a contaminação, elas se transformam em formas ramastigotas, que depois se diferenciam novamente, em formas tripomastigotas sanguíneas, que são liberadas na corrente sanguínea e podem infectar um novo inseto. Mas, o grande problema é o seguinte, a falta de higiene levou à contaminação de alimentos, caldo de cana, como vocês podem lembrar, o açaí, e o pior, a contaminação de órgãos para doações, de bolsas de sangue, de mães para filhos, como eu coloquei tudo aqui do ladinho, e os acidentes de trabalho nos próprios laboratórios de análises clínicas e de pesquisa. E, até o momento, não há vacina, nem tratamento para doenças. Aqui, mostrando as áreas endêmicas, que são a América Latina, e a doença vem se expandindo para a Europa, por conta das migrações e a falta de... Nessas regiões, os testes não são realizados nas bolsas de sangue e nem nos órgãos doados. E o problema maior é que, em parte da Ásia e na África, os testes não são realizados em ninguém. Então, a gente não tem dados sobre a Ásia e a África. Qual que é a evolução clínica da doença? Desde a fase crônica determinada, na verdade, a gente tem a fase aguda, que normalmente passa despercebida, como uma gripe, que eu estou hoje, e a gente vai para a fase crônica indeterminada. Aqui é a fase aguda, onde os parasitas estão circulando no sangue, a forma determinada, onde tem o perigo, por conta das doações, e a forma determinada, onde existem as manifestações clínicas, que são principalmente digestivas e cardíacas. Aqui, só para deixar as pessoas um pouco apavoradas, o coração, o chagás crônico, o esôfago e o intestino, o megaesôfago, o megaesôfago e o mega colo, pela destruição do plexo mioenterico. Como é feito o diagnóstico atualmente? A fase aguda é muito difícil. Existe o seregaço, a gota espessa, e os métodos serológicos ainda são raros, e só em um laboratório de pesquisa, para pesquisar a IgM. O seregaço e a gota espessa, eu tentei procurar laboratórios particulares que fizessem esse teste, eles realmente não fazem, porque é um teste muito barato, e pode realmente contaminar uma pessoa do trabalho e do próprio laboratório. Na fase crônica, os médicos, os métodos que estão usando os padrões ouro, são os testes sorológicos atualmente. Onde a gente citou o antígeno Craifra, onde o Dr. Marco Krieger participou no desenvolvimento do antígeno, na verdade, na purificação. Aí os testes de ELISA e imunofluorescência indireta e mamutinação. E para diagnosticar um chagás, a gente precisa de dois métodos de diagnóstico. Caso um deles seja indeterminado, a gente tem que realizar um terceiro. O que está acontecendo? Até hoje, as reações de PCR e PCR em tempo real, não são considerados válidos, métodos válidos. E é isso que a gente tenta buscar. Existem grupos no Brasil, como o grupo da Dra. Constância Abrito, na Fiocruz, em Rio de Janeiro. A gente já trabalha com testes sorológicos há mais de 20 anos. E os resultados são extremamente... São ótimos, na verdade. Inclusive, para fazer a luta. Quando você tem um alto nível de parasitas circulando no sangue. Então, o objetivo do nosso trabalho é superar as vantagens dos testes existentes, desenvolvendo um teste de QPCR, point of care, para o diagnóstico da doença de chagas. QPCR é o PCR em tempo real. Point of care é mais perto do paciente. Porque no Brasil, o que a gente tem? É a pré... O que a gente tem? Pouca estrutura. Esses testes, na verdade, são realizados em grados centros. Em Curitiba, os testes não são realizados. As amostras são enviadas para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é só um exemplo. Aqui é a nossa primeira tentativa, até chegar ao limite de detecção inferior. A gente fez a extração de DNA de 10 a 7 epimastigotas, que são formas na infectivas, como eu comentei com vocês. E fizemos dimissões seriadas. E o nosso... Para começar a nossa regressão linear, no PCR, a gente começou a partir de 10 a 4. O fator de idola no lição foi 1 para 10. A gente fez a dimissão em PBS. 10 a 3, 10 a 2, 10 a 1, 10 a 0 e 10 a menos 1. Aqui, para mostrar para vocês o que existe atualmente, o padrão ouro de máquinas de PCR, são as máquinas, aqui estou mostrando o Madawari, 7.500, que custa em torno de 40 mil dólares, mais o preço da importação. A placa que é usada e o tempo do procedimento, uma hora e 30 minutos. E aqui, a máquina que a ST fornece, que está acoplada também ao computador, e o preço dela é de mil dólares. A vantagem, nesse caso da ST, seria vender muitas máquinas para que essas fossem espalhadas para a América Latina, para outras regiões endêmicas, para a Europa, e vender os chips, claro. E dessa forma, também baratear o preço dos chips, que isso eles ainda não forneceram os poucos. Aqui é uma placa para a máquina de PCR. Aqui são seis poços. E aqui, 30 minutos de reação. Isso, acho que todo mundo está familiarizado com o PCR. O que acontece? A gente abre a denaturação quando abre a fita do DNA, o anelamento de primes e sondas, e a extensão, quando você gera o seu produto de PCR. Aqui o molde é sinistro e o sensor é um sensor elétrico. E aqui, plástico, como já havia falado. Aí o que a gente obteve de resultados, que é muito legal, muito interessante, e a gente ficou surpreso com isso. Quando a gente, até padronizar, pela applied by systems, o que existia na literatura, foi muito difícil para a gente. A gente demorou quase um ano para obter esses resultados. Os resultados foram os seguintes. Então, aqui, é uma média de três resultados. De três curvas diferentes. E, a seguir, o desvio padrão. E depois, em seguida, começamos a trabalhar com o T3. Vocês podem perceber que há diferenças de em torno de quatro ciclos. Mas a eficiência dos dois equipamentos é similar. Mas o que a gente percebeu, que na regressão linear, tanto do applied by systems, quanto do Q3, isso não gerava prejuízo. Mostrando que o equipamento Q3 é útil e pode ser difundido por todo o Brasil, América Latina. E facilitando o diagnóstico desses pacientes. Eu trouxe o equipamento. Vou passar para vocês, vou passar para o Chico também. Só que, por favor, me devolva o equipamento. Porque, senão, eu venho aí com a minha bolsa. Eu estou meio... Eu estou raro. Vamos. Eu já não tenho. Vamos lá. Só não pode colocar a tecnologia em você, viu? Aí, é... Não, não é verdade que você é um senão que pode usar. Não, pode usar. É uma brincadeira. Então, quais são as vantagens do Q3? Ele é três vezes mais rápido, como eu tinha dito para vocês lá, dos 30 minutos e uma hora e meia. Ele acaba sendo três vezes mais barato. Aqui a gente coloca um microlitro de amostra. E, no caso do 7500, cinco microlitros de amostra. E o Master Mix, que a gente usa o que é produzido já no BMW da Ficruz, porque tem uma planta de insumos. A gente coloca 15 microlitros para o 7500 e 4 microlitros para o Q3. Aí, eu coloquei aqui que ele utiliza quatro vezes menos reagentes. É um equipamento portátil que o Marco costuma dizer que pode ser carregado na mochila e ser levado para qualquer lugar. Ele é sensível e preciso, como eu já mostrei para vocês. E, assim, o que é melhor e que entusiasma, que ele pode ser levado para áreas de difícil acesso. Não é necessário pessoal extremamente treinado, no caso do equipamento da Plaid, isso é necessário. Não quero fazer... Eu estou fazendo críticas à Plaid, porque também é um ótimo equipamento. E o que falta e o que é necessário para a gente agora, que é o que eu preciso de vocês, é a integração e restauração de DNA com a reação de PCR em tempo real. A gente tem um modelo de integração. Mas, é por isso que estamos aqui, pedindo sugestões. Na verdade, nem pensava em seleção do nosso trabalho para apresentação oral. Fiquei realmente satisfeita. O doutor Marco agradece. Todos agradecem, na verdade. Esses são os nossos agradecimentos. A doutora Constância e o doutor Tassili, que fizeram a otimização da PCR na live com a gente. Aqui, o site do Podetoródia. Os financiamentos. Os contatos. O meu, do doutor Alexandre Costa, que é o gerente do projeto. E o doutor Marco Triguer, que é o coordenador e diretor do Instituto de Bologê Molecular no Paraná. E também está afiliado ao vice-diretor da Fiocruz Paraná. Dúvidas? Sugestões? Obrigada. Dúvidas?